Vamos fazer um teste? Tá Não, mas aí você tem que saber o que eu vou falar Você não sabe o que eu vou falar Não, mas a brincadeira é não saber também E eu ter que improvisar, entendeu? Não, não é improvisar Não é ser improviso É que nem quando você faz Não, mas fala alguma coisa aí É tipo assim Eu vou falar assim, ó Que belo dia, tá? Ó Que belo dia Hoje Você percebeu o que eu ia falar hoje, né? Você percebeu, né? Porque eu fiz assim, ó Eu vou falar assim, ó Esse vídeo Esse vídeo Esse vídeo É para encerrar O sprint De Olhai os lírios no campo Não, do campo Olhai os lírios no campo Não, do campo Bem-vindo a mais um vídeo No canal Bruni Livros Esse vídeo É para encerrar A leitura conjunta Que fizemos No meu clubinho De Olhai os lírios do campo De Érico Veríssimo Sejam bem-vindos Eu acredito que um escritor Deve ter Em duas coisas Sinceridade E coragem A coragem De dizer o que quer Esse é o quarto Queira participar Queira participar de um clube de leitura E já está escolhido As outras leituras Também das L6 Até junho Mas a gente vai falar então Encerrando Contando nossas impressões Afinal de contas Depois disso tudo Dessa leitura A gente gostou A gente não gostou O porquê E pontos Interessantes Outros não Da obra E eu trouxe o senhor Meu pai Palmas Faz muito tempo Que o senhor Meu pai Senhor pai Livros Não aparecia Aqui nesse canal Muitos de vocês Perguntavam Que é o queridinho É o queridinho É o queridinho Que ficava Sempre aqui no canal E de repente sumiu Evaporou Mas assim gente Terceira idade Cansou né Está cansado Melhor idade E na verdade Ele está também Trabalhando muito O bichinho Tá Ele trabalha comigo Ele está nas L6 Pessoal que é do clube de leitura Também tem acesso A uma outra L6 L6 de verão A gente está lendo A montanha mágica Eles estão lendo né Eu comecei agora Mas tem também as lives Também para participar Então se você é do clube Tem acesso Além dessa L6 Também a L6 de calha maços Com o senhor meu pai É O que a gente conversou Com o clubinho Numa das últimas lives Sobre o livro Foi muito interessante Porque todo mundo Deu uma opinião Bem diferente E opinou muito Sobre o porquê Não tinha gostado Que eu acho que foi 100% esse seu caso Acho que não né Gostou de coisas Mas na maioria Não O obra é boa É Por exemplo É boa Mas tem algumas coisas Que não É assim Não tem tanta relevância Cada um lê de um jeito É Literatura Cada um tem a sua interpretação Mas o que não se pode perder De vista É que A obra existe Entendeu A obra existe A obra é uma entidade Existe um autor Existe narrador Ou narradores Existe uma obra Você chega numa galeria E para diante de um quadro Você pode ter Várias interpretações Mas existe a obra Sim É isso que eu estou falando Se é que vocês me entendam Existe a obra A obra é uma entidade Ela existe Então primeiramente A gente olha para a obra E depois nós interpretamos E a obra é boa Por quê? Porque ela traz um recorte Como usou muito bem a Cícera A obra é um recorte De uma época Sim Essa obra do Érico Por mais que ele mesmo Tenha achado ela Né Vamos dizer Meio infantil Boba né Mas ela traz um recorte Bem interessante Nas discussões No living room Dos Sintra Que ali ele coloca Numa arena Vamos dizer assim Numa arena Várias ideologias Da época E é uma leitura Muito interessante Então você tem ali O fascismo Tem o O revolucionário Marxista O que você falava muito Naquela época Você tem um conservador Idealista Sim E você tem o Eugênio E tem o Eugênio E você tem o Eugênio O Eugênio não tem ideologia O Eugênio Como também se conversou Lá nas lives O Eugênio Ele quer resolver O seu drama O seu drama pessoal Ele tem um drama pessoal É isso Não quero saber se Se aproxima uma guerra Se o país vive uma ditadura Se Marx está certo Se são os liberais austríacos Que estão certos Eu não quero saber disso Eu quero resolver Meu drama pessoal E qual é o meu drama? Não ser mais pobre Não ser mais pesado Pelas pessoas O elemento que foi muito discutido Na live Sobre o Eugênio Que é a figura principal ali E também muito Até um tanto perturbador ali O pessoal ficava indignado Com a falta de reação dele Enfim Pelo jeito dele Era de que A culpa nunca também era dele Por mais que em alguns momentos Ele também se culpava Ele também se colocava ali Mas ele também culpava a família Pela pobreza Tudo ali Também estava errado Tudo era Eram os outros E ele sempre foi O centro Para ele mesmo Sabe? Ele não reconhecia Então ele estava Num relacionamento Só para contextualizar Né? Ele saiu enfim Da pobreza E foi para a medicina E na formação ali de medicina Ele conheceu a Olivia Que é um outro aspecto O oposto dele Né? Então ambos estudando Na medicina Com motivos E princípios diferentes Ela muito voltada Para uma inclinação Mais religiosa Né? Com fins Bem diferentes E ele um cara Mais duvidoso Querendo saber Se existe ou não Deus Mas ele se prendia Muito a Olivia Porque ela o compreendia Só que muita coisa Que ela falava Para ele não respondia As suas próprias dúvidas Sabe? E ele também não reconhecia As atitudes que ele fazia Contra até a Olivia Vamos dizer Porque ele teve uma relação Com ela amorosa Que gerou uma filha E tudo Mas a Olivia Por ter um entendimento Muito diferente do Eugênio Ela também se afastou E ela não quis nem atrapalhá-lo Sabe? Então é bem diferente Talvez se fosse o Eugênio No lugar da Olivia Então ele não reconhecia As atitudes que estava fazendo Que poderia até prejudicar Então ele escolhe seguir O caminho que vai deixar Mais distante da pobreza Que é casar com a Eunice Que é essa jovem Que tem um outro tipo de vida Tem mais acesso A muitas coisas Principalmente A muita literatura Freud A educação diferente Mas ele vai entrar Num ambiente ali Que vai deixá-lo mais afastado ainda Coisa que ele não queria Mas só depois Ele vai reconhecer Então a gente tem A primeira parte Desse Eugênio Como o nome diz Que é uma coisa Que o Veríssimo faz muito A gente comentou Significado de nomes Tudo tem um significado Por trás Tudo tem um símbolo Então o eu de Eugênio É muito forte Porque tudo é ele mesmo É o centro dele E como o pai falou As pessoas estão ali Numa discussão Sobre os temas da época Só que o Eugênio Ele não está preocupado Com isso Como ele disse Porque ele está preocupado Com o mundo dele É o eu dele E na parte 2 Que a gente vai comentar também É que a gente tem A morte da Olivia Como eu já falei Nos outros vídeos Então a Olivia morre Deixando uma filha E aí a gente vai ver Nesse momento A transformação do Eugênio E o eu dele Também se transformando Ele vai começar A deixar de lado isso E ver com outros olhos Porque eu queria chegar Já nesse ponto Porque também foi um elemento Muito discutido em live Que essa transformação Da noite para o dia Digamos assim Por conta da morte dela Com algumas discussões De até você tinha comentado Que poxa Poderia ter tido uma revolta Ele não se revoltou Tanto assim E essa transformação Também Pessoas comentaram Eu comentei Que pelo tipo O estilo Do Eugênio De não reagir Talvez ele não tenha Ficado revoltado Porque é o jeito dele Ele se fecha Ele fica quieto Mas aos pouquinhos O Veríssimo Também mostrando isso E é interessante Porque a gente falou Que o Veríssimo Não gosta da obra Não gostou da obra Mas parece que Está tentando consertar Talvez algo E aquele elemento De revolta Que o meu pai comentou Foi só se mostrando No final do livro Então não sei Se foi algo Que o Veríssimo Consertou Talvez ele deve ter pensado Poxa, é verdade O cara poderia ter se revoltado A menina que ele gosta Ali e ele não podendo Consertar as coisas Que ele fez contra ela Enfim Coisa que ele poderia ter feito Ela morreu E aí só no final Ele se revolta Só no final Ele começa a reagir mais Devido a um elemento Que depois a gente Comenta aqui Ao finalzinho Mas tem essa transformação E foi uma das coisas E foi uma das coisas Muito comentadas E aí eu queria que você Também falasse Isso Sobre isso O que eu queria falar Do que você falou Aí Para mim o Eugênio Não está buscando Deus Vou repetir Ele está querendo resolver O problema Pessoal Um problema pessoal Um drama existencial Então Se Deus vai resolver Beleza Eu quero Deus Ah Se alguma outra ideologia Pode resolver Também estou com ela Só que ele não consegue Ele não consegue encontrar Em nada Que está ali A disposição dele Que resolve Esse drama existencial dele Ele tem que se agarrar Alguma coisa Não tem jeito Aí agora ele se apaixona Pela Olivia E será que ele realmente Foi convencido Pela ideologia Religiosa da Olivia Ou é apenas Porque ele é apaixonado Por ela Como se dá muito Entre casais Tem sempre um Que de repente Vamos dizer Não só na religião Nem tudo É mais apaixonado Por certas coisas E o outro Não dá muita Assim Muita trela Muita ênfase Aqui dali Muito interesse E por questões De amor Não tem confusão Não deixa aí Mas o Eugênio Na minha opinião Ele busca resolver Esse drama existencial Que existe nele É Isso é verdade E por exemplo Se nós formos pensar Que o indivíduo É todo um cosmos De problemas Entendeu? Que ele não tem como Escolher qual problema De qual problema Ele vai sofrer Não tem como escolher isso Senão não teria aí Psicólogos Terapeutas O Eugênio Ele não tem como Não ser Eugênio Ele está preso A ele mesmo A essa entidade Que é o Eugênio Assim como a Olívia Não tem como Não ser Olívia Mesmo ela embarcando Numa utopia E como outras utopias Como Esse marxismo revolucionário O fascismo O nazismo E tantos outros ismos Cristianismo Islamismo Então Você Naturalmente Se inclina A alguma coisa O nosso Eugênio Diferentemente disso Parece que o Érico Nos traz uma personagem Que destoa Da normalidade Muitos Podem dizer O Eugênio É um cara normal Não Não é Não Tanto que Esse ego Como você falou Do Eugênio Esse ego Do Eugênio Esse ego Centrismo Esse Eugênio Centrismo É superior A qualquer tipo De discussão As discussões São jogadas abaixo Isso não importa Vocês não estão me vendo Aqui O meu drama Cara Olha só Eu venho de um lar Muito pobre De um pai Covarde Que não reage Eu uma mãe Que A mãe que sustenta tudo O irmão Que agora Virou alcoólatra E está perdendo Onde que está Vocês não estão vendo O meu drama O irmão Aí Uma outra pessoa Que não é o Eugênio Teria resolvido o problema Não Não me preocupa A vida que segue Mas o Eugênio Não Não Eu ia comentar Que é o seguinte Que assim Ele fala muito Repete várias vezes A questão de Tudo depende de mim Sabe E a gente falou isso Quando a gente estava Ainda na primeira parte Que a gente sentia até Uma tristeza Em relação a isso A gente tinha comentado Poxa que triste isso A pessoa Tem essa vida Que ele se coloca Miserável Porque a gente mudou Muito de ideia Pessoal lá no clube A gente mudava Toda hora de opinião Sobre o Eugênio É justamente Essas oscilações É justamente Isso que eu estou falando Minha filha Ele se sente sozinho Por que? Ele está envolvido Extremamente Com o próprio drama Sim Ele não tem Ele não tem espaço Ele não tem tempo Sabe? Para se meter Em outros temas Que a maioria Está envolvida Até mesmo com o Lívia Até mesmo com o Lívia Quando a Lívia Fala para ele Certas coisas também Que podem ser bobas Falar sobre o próprio Olhar e os lírios Do campo Que é bíblico E é por isso Que naquela crônica Do Trajano Ele se identifica Com o Trajano Não, você não está louco Eu te entendo Por que? O Trajano é outro Que se sente sozinho No mundo E por isso ele acha Eu tenho que ser internado Porque a normalidade É isso aqui E eu não consigo Me encaixar em nada Em nenhum tema Em nenhum modo de vida Dessa normalidade Logo Eu tenho que ser internado Então já chamei Já chamei a ambulância Já chamei lá O sanatório E vão me internar Quando o Eugênio Vai até a casa dele E sabe o motivo Ele fala assim Eu te entendo Então é o cara Que se vê Que ele não se encaixa Na sociedade Por conta de seus dramas Existenciais Da sua visão de mundo Que não consegue ali Um par Ele não consegue um par Pegando isso que você falou Então seria interessante A gente pensar Que o Eugênio Aprendeu muito mais Com a profissão dele Que ele não gostava Porque com a profissão dele Ele foi conhecendo Naquelas crônicas Dos pacientes Ele foi conhecendo pessoas E foi se aproximando E se identificando muito mais Então se bobear Ele aprendeu muita coisa Mais do que Olívia Mais do que pessoas Que falam Sabe? Com certeza Então ele aprendeu muito Mais naquele ambiente É porque a Olívia Que ali é mais real E também porque a Olívia Já está definida Ela já tem uma definição Ela já tem Ela já está pronta E acabada Entendeu? Ela não está em construção É Por exemplo O Felipe Que era o fascista Ele não está em construção Ele já tem certeza de tudo Até a música agora É Richard Wagner É A ambição dele De construir grandes prédios E a mesma coisa Com o conservador lá O O marxista revolucionário Eles têm certeza É o que eu sempre falo Até sempre Virou um mantra em mim Eu tenho medo Das pessoas que têm certeza É E principalmente os jovens Os jovens que têm certeza Dá medo É terror É Frankenstein Não Para Medo Para Meme do Meme do Cinto Meme do Cinto Deixa meu pra quem Medinho de quem tem certeza Mas é uma As pessoas que têm certeza As pessoas que têm certeza Minha filha Elas Elas Criam ditaduras Elas matam as pessoas Independente do que for Seja política Seja religiosa Corpo de bomba Porque elas têm certeza Elas Elas Jamais vão abrir mão De suas certezas E Eugênio O que não tem É certeza Entendeu? E isso é interessante Com as crônicas Porque cada um É diferente do outro Então a gente tem o trajano Que é totalmente diferente E você começa a perceber Quem nunca passou por isso na gente? Quem nunca também Teve uma experiência Que chocou Com a sua convicção Também Sim Quem nunca teve isso? Mas Fica naquela Aquele pensamento Mas isso que você falou Agora é muito interessante Até mesmo Quando nós somos Confrontados Com as nossas convicções O que vai valer mesmo É o que virá Depois desse choque A consequência Você continua o mesmo Ou você está aberto Para ouvir o contraditório E de repente Melhorar até mesmo As suas convicções Dar uma paradinha aqui Uma paradinha ali Entendeu? Esses personagens Então são autênticos Mesmo Você Calma aí A autenticidade já é forte Não, eu sei Mas calma aí A autenticidade é forte Porque assim É, porque a autenticidade Está voltada para algo Mais positivo Não Não Então por isso Eu usei a palavra Porque a autenticidade Tipo assim A pessoa Ela Dicionário Dicionário Olha só Ela acredita naquilo Quando tem Quando a pessoa Tem autenticidade Ela Tem suas convicções Acredita naquilo E se por acaso Aquilo que ela acredita Dê Dê ruim Lá na frente Ela vai conseguir Segurar o B.O. Ela também vai reconhecer Que aquilo Foi ruim Faz sentido? Faz Faz sentido Porque a tapitação é autêntico A autenticidade tem a ver Com o que não é falso Sim O que não é disfarce Então por exemplo Eu boto uma fantasia Sim Eu não sou autêntico Porque eu não sou aquela fantasia Aquilo é um disfarce Então uma pessoa autêntica Ela não se disfarça de ideologias Para se parecer com a multidão E para ser aceita no grupo É o que a gente se fala Muito Eu vou agir dessa forma Para ser aceita no grupo Isso é disfarce Isso é fake Não é Não, você tem que ser autêntico Eu sou assim Exatamente Por exemplo O que você pensa sobre tal coisa Aí você vai chegar Aí você vai Eu penso tal coisa Ah, mas eu não posso falar isso Porque senão eu vou magoar Fulano e ciclano Então A pessoa está segurando O B.O. dela Se der ruim Porque uma pessoa Que não foi autêntica E deu merda O que ela pensou Aí ela vai lá Ah, não Mas eu não pensava assim não Foi porque eu fui influenciado Por alguém Não sei o que Joga o problema Para outra pessoa Então você não acreditava nisso Entendeu Foi falso Então era só uma Uma máscara ali E a pessoa não Ela segura o problema dela Por verdade Eu era assim Assim, assim Eu realmente acreditava Que isso daria certo E olha a merda que deu Não, eu reconheço Eu vejo o Eugênio como autêntico Entendeu Porque ele sofre todo Esse problema Com esse drama Pessoal Justamente porque ele é autêntico Ele poderia muito bem Se arriscar Num desses temas Do livro Num estilo de vida E pronto Vou fazer aqui um disfarce Mas ele não consegue fazer aquilo Justamente porque ele é autêntico Porque eu continuo sofrendo Com esse drama Se você acha que é uma idiotice Ele sofrer disso Isso é problema seu Porque ele não vai deixar De sofrer por algo Que você acha que é idiota Para te atender Ele é autêntico É o que ele está pensando Espinosa Espinosa Foi excomungado Da sua sinagoga Onde era membro Por conta de seus pensamentos De suas ideias De sua filosofia Ele foi excomungado E hoje ainda Se lê E estuda Espinosa Mas alguém sabe De alguma coisa Sobre a sinagoga Alguém lembra Alguém lembra O nome do Rabino Alguém lembra Do garoto Que Festejou lá O bar Mas Spinoza Mas Spinoza A gente conhece Spinoza morreu sozinho Solitário Por que? Autêntico Poucos amigos ali Também filósofos Que recuperaram A sua obra Para que ela não se perdesse Entendeu? Mas Spinoza Ele trabalhava com vidro Ele fazia vidro Para subir de tempo Mas você falou a verdade Porque o Eugênio Qual era o princípio dele Desde o início da obra? Era sair da pobreza Deixar de ser miserável Então ele foi embarcar Desculpa minha filha Não é só pobreza Não, mas escuta o meu falando Tá bom Corta Você Ele tinha o princípio ali Né? Você sentia miserável Eu sei que tem mais coisa Do que isso A gente sabe O ser humano é muito complexo Eu sei Mas vamos colocar De maneira mais simples aqui Ele quis isso Daí era natural Principalmente naquela época Acho que até hoje Né? Vai ser médico Né? Então ele foi Porque aquilo ali Tiraria O tiraria da pobreza Daí ele foi seguindo O caminho Que desde o início Ele tinha o princípio Ele se casou Com a Eunice Mais rica Que foi deixando Daí rola essa transformação Na parte 2 E ele também reconhece Quando a Olivia morre Daí ele mesmo diz Tanto pra Eunice Pra Isabel Que era sua amante Enfim Ele diz Reconhecendo Que ele estava cego Lembra? Estava cego Não era isso Então também houve Uma autenticidade Porque ele percebeu Que de alguma forma Aquilo que ele tanto acreditava No início Estava errado pra ele ali Tô falando Nessa linha assim Né? Essa parte mais simples Sim Mas o ser humano O ser humano Ele não consegue ser autêntico O tempo todo Ninguém consegue Não, então É Já dizíamos A velha contradição humana Nós somos autênticos Mas também Não somos autênticos É, a gente é muito contraditório Nós somos contraditórios E às vezes também Não somos contraditórios O ser humano É um ser fugidio E não é aquela coisa constante Não existe uma constância No ser humano Não existe um padrão E se alguém se diz Não, eu sou Não Você já tá Já não é autêntico É, não tem isso Nesse momento Por mais que exista uma história Todo um histórico Vamos pegar o histórico Da humanidade Né? Histórico de religiões Histórico de sociedade Enfim Por mais que tenha isso As pessoas são diferentes Pegar uma coisa bem popular O Renato Russo falava Estamos tentando nos defender O tempo todo É como se Nós fôssemos programados Desde quando nascemos Que nós temos que nos defender Entendeu? Defender de ataques De pensamento Do contraditório Assim Eu falo aqui, né? Nós temos que ouvir o contraditório Mas Nós temos que forçar A ouvir o contraditório Porque a nossa natureza É não ouvir Aquilo que diz não pra gente A gente só quer afirmação 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 O Eugênio busca uma afirmação Entendeu? Ele tá buscando mesmo Só que ele busca algo Que resolva o problema Dos seus dramas E isso É uma utopia Não tem como se livrar De nossos dramas Você pode se livrar De um Ou dar uma melhoradinha Em um Mas tem uma infinidade De dramas Porque Cada situação nova É um drama novo Entendeu? E nós vivemos De dramas e dramas De sonhos e sonhos De utopias e utopias Tem que aceitar isso O problema É quando um ser Semelhante ao Eugênio Queira chegar e julgá-lo isso Aquilo outro Não pode Não tem como fazer isso É como eu tinha falado Nos vídeos anteriores Sobre a obra Como é que a gente vai julgar o cara? Não tem como julgar Quem vai julgá-lo? Quem nunca passou também por isso? Quem nunca também teve? Mais quando você é jovem Não tem como você julgar E a gente também Tá lidando com outra época O Eugênio O Eugênio erra Na minha opinião Não podemos julgar O Eugênio erra Contradição Sim, a contradição Não julgue Julgue Não julgue Julgue Ah, mas a gente A gente tá falando pra obra Mas aqui é uma imprensão nossa É a forma que eu penso Olha só Mas é Eu sei Mas saiu de um ponto Foi pra outro Voltou Mas tem a ver com a obra Entendeu? Então pode ser Agora eu vou ficar escolhendo palavra Porque senão vai magoar Fulano ou cigano Vai magoar o Eugênio, pô O Eugênio merece respeito Eu sou da filosofia do Fernando Pessoa Já falei Gosta bem Não gosta bem também Então O Eugênio busca Resolver o seu problema Assim Em coisas que não vão resolver, pô É dar murro em ponta de faca Entendeu? Não vai Porque Cada escolha Cada escolha Das opções que ele tem ali No living room do Sintra Ele vai levar ele a outro drama De repente pior do que ele está vivendo Entendeu? Ele precisa encontrar Aquilo que realmente o satisfará Mas é um cara que é influenciável Alguém já falou isso aí Ele é influenciável Ora é o Lívia Mas é aquilo É aquilo de novo que você falou É se agarrar em alguma coisa Eu preciso me agarrar Em alguma convicção ali Que vá Responder O que eu quero Naquele momento Muita gente vai identificar Na Olivia Que era uma pessoa religiosa Não deixa de ser Se nós Se nós pegarmos O conceito de religião Todo ser humano É religioso Até o ateu É religioso Entendeu? Qual o nome? Agora me recordem aqui Qual o nome do São os A família que É Fawkes Os Fawkes Fawkes Mas eu vou Domingo vou lá Na igreja Mas não são aqueles Religiosos Fervorosos De querer converter A pessoa De fazer Olha isso aqui é o certo Vamos ler aqui O livro sagrado Não é esse tipo de religioso A Olivia Na minha opinião A Olivia Não teve uma experiência Religiosa Você está entendendo? Ela teve uma experiência Existencial Tá? Então A pessoa Olivia Olha para o mundo Ela Experimenta o mundo E encontra Uma ideologia Vamos dizer assim Que ela acha que seria Mais adequada Para resolver os problemas Das mazelas Daquelas pessoas Mais pobres Daquelas pessoas Que o Eugênio Tem horror Tem nojo O Eugênio Em certos momentos Ele fala que tem nojo Da pobreza É Ele vê Até o pobre mesmo É Ele vê Então os desvalidos Da sociedade Tem nojo Por que ele tem nojo? Porque Ele não chegou a tal ponto Ele foi um pobre Mas não foi um miserável Como aqueles Né? Mas a Olivia Ela encontra Naquilo que se chama Cristianismo social O que seria isso? Ai pai Não! O que é isso? É você aplicar Os valores cristãos Para as mazelas sociais Para resolver essas mazelas Entendeu? E não aquela religiosa Que está na igreja Rezando Ou orando Ou pedindo a Deus É uma intervenção Ela não Em nenhum momento Pode ser Que realmente Essa minha ideia Foi questionada Muito bem questionada Muito bem Contradita Por nossa Sweet lady Natália Natália Que ela trouxe Várias passagens Em que A Olivia Se refere a Deus Como Com grande devoção Porque naquele momento Eu falei Que talvez Olivia Nem acreditasse Na existência De Deus E Respondi Da seguinte forma Respondi o seguinte Que É Eu nem vou usar Aqui a Olivia No momento Vamos pegar o fascista Certo? Certo O cara Dorme Sem ser fascista E no outro dia Ele acorda fascista Por que eu estou falando isso? Porque o fascismo Não existiu sempre Ele surgiu Certo? Diferente do cristianismo Que você não dorme cristão Não cristão E acorda cristão Você está inserido Numa cultura cristã Desde sempre Certo? Não tem como você Não ser cristão Culturalmente Não devotamente Não Culturalmente não tem Porque as nossas leis São baseadas Nos valores cristãos Os nossos comportamentos O de lidar com o próximo Então não tem como fugir disso Mas o fascismo É algo novo Certo? Então o cara se converte A algo novo Que Não necessariamente Reflete A cultura Que ele está inserido Então ele adere A uma cultura estrangeira Quando o Felipe Adere ao fascismo Ele adere Unicamente Por ideologia Só que O que o Felipe tem Para se manter um fascista Ele tem Uma Uma projeção Utópica De que Nesse sistema As coisas vão ser resolvidas Todos os problemas Todos os problemas serão resolvidos Para que ele se mantenha Fascista Ele vai ter que acreditar Em coisas Que Hoje São suspeitas A Olivia Ela acredita Que os valores cristãos Podem resolver As mazelas Da sociedade Só que para que ela Mantenha Essa crença Nos valores cristãos Ela tem que também Crer em Deus Porque É o primeiro valor cristão Sim Se você chega E fala Para uma pessoa Que você deseja Convencer Que esses valores Resolveriam os problemas E ao mesmo tempo Você fala Que não crê em Deus Como Eu falei lá Que o Tele O nosso poeta Ficou assim Ei, peraí Isso aí agora Sou estranho Amigo Um cristianismo sem Deus Sim, Tele Existe E se vocês pesquisarem Vocês vão encontrar Muito desses conceitos Num cristianismo social Que é um cristianismo sem Deus O diálogo com os miseráveis Você precisa Desses valores Que tem mais Força Mais presença Entre os miseráveis Não vai chegar com o marxismo Com os miseráveis Você não vai Não vai convencer Não vai chegar com uma filosofia social Tu vai chegar com os mitos Com as lendas Transforma ele em matéria Em matéria social A pessoa é convencida Olha Essa linguagem Essa abordagem Ela funciona na prática Porque o cristianismo Não é só teoria É prática também Entendeu? O olhar os lírios do campo Essa passagem no evangelho Ela significa o seguinte Que você tem que confiar em Deus Confiar em Deus Confiar em Deus E não se preocupar muito Com as coisas terrenas Porque mais à frente Jesus vai dizer Tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Só que isso é um tipo É um tipo de abordagem Para convencer pessoas A Vamos junto Tanto que a Olívia Tanto que a Olívia Ela apela Para as pessoas ricas Não é? Sim Ela chega e Revela o sonho dela Para a Eugênio Já pensou Se nós convencêssemos Os grandes capitalistas Nessa grande empreitada O que nós não faríamos Eugênio? Por que? Agora vem aquela parte Totalitária Da Olívia E de todos aqueles Que se apaixonam Por um ideal E não é só dinheiro Também Status Uma visão maneira Sabe? Você vai ser respeitado Você vai assim Pô Esse cara é diferente Você chega lá Pega um Felipe Que está construindo Um arranha céu E fala assim Você é um idiota Você é esse que o outro Você está dando murro Em ponta de faca Porque esse cara Chega e fala assim Pô, eu sou um idiota Eu tenho feito mais Pelos pobres do que vocês Porque eu estou gerando Emprego pelo menos Mas só que quando você Coloca a tua ideologia Acima da natureza humana Tende ao fracasso E tende ainda Piorar a situação Dessas mazelas Você vai intensificar As mazelas Porque aqueles Que poderiam Minimizar Estão também chateados É compreensível Esse livro Na época Ter sido um best-seller Como você falou Que é uma mensagem Que vai agradar A todos E a gente está falando De uma época também Que o burburinho Ali o tempo todo É sobre As guerras E a gente está falando De um ano Antes da segunda guerra mundial Então as pessoas Acredito que até hoje Mas principalmente Naquela época Quer ler um livro Que vá Talvez Te acolher ali Com palavras E mensagens Bonitas Como você disse Mas sabe o que eu acho? Eu acho que uma moto É barulhenta Meu Deus do céu Por que que teve Esse sucesso A obra E ainda tem Porque a mensagem dele É o que a maioria Ainda acredita Acredita No poder Do cristianismo Eu acho que o grande O grande herói Da obra É o cristianismo É a mensagem cristã É o que ela pode fazer Entendeu? Para o mundo É para unir as pessoas É Só que O próprio livro Acaba revelando Que é uma grande utopia Também Como qualquer outra Sem desmerecer A mensagem cristã Pelo amor de Deus Não é isso Hoje Muito mais do que ontem As pessoas veem Esse cristianismo social Relevante Esse cristianismo Sem Deus Vê se vocês entendem isso Quando eu falo sem Deus É porque Deus Não é mais o centro Da religião Ele também agora Senta nos bancos da igreja E escuta quietinho Entendeu? Ele não dá mais pitaco Os homens Dão mais pitaco Do que Deus E também Por exemplo Hoje Quando você tem um problema de saúde Você procura A medicina E não procura Deus Então Deus Queira Querendo ou não Ele já não é tão mais relevante Como era na Idade Média Claro que ele continua ainda Nas nossas mentes No nosso imaginário Aquele Deus antigo ainda Perdura Ainda existe ali Aos trancos e barrancos Mas Não é o mesmo Deus Abrindo o livro aqui Estou vendo até meus comentários E aí tem aqui na parte 2 No finalzinho Antes de Mussolini E de Stalin Já existiam as estrelas E depois que eles Tiverem passado Elas ainda continuarão A brilhar Isso quem falou Foi o Eugênio Depois da morte Da Olivia Aí eu até comentei Olivia Ele virou-se Sim Agora Ele virou Olivia Esse é um problema Esse é um problema Por exemplo É justamente O que eu estava te falando Aqui ainda há pouco Por exemplo O cara que se tornou fascista O cara que se tornou fascista Ele precisa Acreditar Ou melhor Ele precisa fazer relações Que não tem nada a ver É É Pra manter A sua crença Então quando você fala assim Ó Antes de você existir Já existiam as estrelas Aí você fala assim É Sim E quando você morrer Elas continuarão existindo Sim Sim o que? Não entendeu o que eu quis dizer? Entendi Que a nossa vida Não significa nada Nós não significamos nada E com essa mensagem De que Nós não significamos nada Ela pode ter um resultado Bem diverso Do que você está querendo Por exemplo Uma anarquia Ou aquilo que Dostoiévski falava Nos Karamazov Ele não falava dessa forma Mas deixou ali Nas entrelinhas É Na voz de quem? Do Ivan Não Que ele fala Se Deus não existe Tudo é permitido Olha Se eu fizer isso Olha as estrelas Se eu fizer aquilo Olha as estrelas Então tudo que eu fizer Não muda nada Então Essa Esse lance de Olhar os lírios do campo Olhar as aves do céu Olhar as estrelas Pode Virar um resultado Muito pior Do que está acontecendo hoje E é uma coisa Que a gente comentou no clube Que não convence Muito É A relação Cada um é de um jeito Cada um é de um jeito também Porque eu lembro Que tinha gente no clube Que comentou Que Foi bom para aquela pessoa Naquele momento Mas O tempo mudou muito E como a gente também comentou Nós somos o futuro Nós sabemos O que deu certo e errado Que naquela época Eu não sabia Então a gente sabe Que Não funciona para a gente Esse pensamento Sim minha filha Mas aí Você está falando nós Mas existem os eles Então Na época Na época também do livro É Teria ali por exemplo Uma Eunice Dizendo também Que era o futuro De outras pessoas Que não conheceram Doutor Freud Agora eu conheço o Freud Sim E conheço muito mais coisas Que os meus antepartos Não conheciam Mas Eunice Naquela época Eram nós E haviam eles Quando a gente fala também Que nós somos o futuro deles Não quer dizer Que todos nós Teremos condições Eu sei que você não quis dizer isso Não eu sei Mas que todos nós Teremos condições De estar numa situação Mais evoluída E até mesmo É uma Prepotência nossa Uma arrogância nossa Achar que nós Por termos esse pensamento Pensamos melhor Do que eles lá Ou do que outros Contemporâneos nossos Isso que você falou Eu entendi Mas eu digo Na questão Só da parte da política Em si Que a gente estava falando Sobre Felipe E tudo que eles acreditavam Mesmo Então assim Eu não acho Que também está certo Se eu vivesse naquela época A gente também pode se colocar Naquela época Você ter aquele tipo De pensamento Vamos dizer Contra Pessoas Judeus Pessoas Você naquela época Não vai acreditar Mas tem gente Que vai acreditar Que vai ser convido Igual hoje também Nós também acreditaríamos Nós também Nós também Iríamos embarcar Com uma ideologia maluca Então eu estou falando A gente ia embarcar Mas A gente também tem que pensar Se aquilo está fazendo mal A uma outra pessoa Talvez Você ia Você não ia Pensar igual Se fosse alguém Próximo de você Vamos dizer Um judeu Ou você tem um amigo judeu Ou você tem algum familiar Ou alguém que você conhece Enfim Talvez você não Ia embarcar nessa Porque você sabe Que aquilo ali é terrível Para aquela pessoa Próxima sua Ah sim Correto Então é muito difícil Também a gente Pegar e falar Que se eu estivesse Naquela época Eu ia acabar com o Felipe Eu ia Né Não é Falar de hoje é fácil Falar de hoje é fácil Entendeu Porque a história A história é um aprendizado A gente tem aquele Aquele episódio que ocorreu Com o Simão e a Dora Né Que já é o final Que é a questão Da Dora ter engravidado Né Numa inocência ali Né Vamos dizer É muito inocente Ele achar que Isso não ia acontecer Simão No seu momento de revolta Ali Né Porque você está diante De uma situação Que você como judeu Vendo outros judeus Que estão sofrendo ali Que pensa O medo de morrer Né E então Ele coloca aquilo Como uma maldição Até mesmo Para futuros judeus Que vão nascer Daí ele vai lá E me engravida a Dora Me engravida a Dora Que a Dora É a filha do Felipe Né Que é uma moça Também rica Mas que namora Escondido O Simão Que o pai não aceita E ele é um rapaz judeu E eles ali juntos Namorando escondido Acabou que a menina Engravida E ele com tanto medo De ter mais judeus Nesse mundo Ele vai lá E me faz isso Querendo ou não A criança também vai ser Né E aí a gente está Num momento do Eugênio Que ele já está Até maduro No seu trabalho A gente já passou Pelas crônicas Já passou pelos pacientes Né Que o Eugênio conheceu Então ele já está Formando ali Novas concepções Sobre a vida Né Já passou tempo Que a Olivia morreu E ele está convivendo Com a sua filha Ana Maria Fruto Né Com a Olivia Beleza E aí a gente vai ter Já no finalzinho Esse momento Que o Simão Que sempre conversava Muito com o Eugênio Então tudo isso Que a gente sabe Do Simão É da conversa dele Com o Eugênio Obviamente Né Que o narrador Mesmo em terceira pessoa Ele também está Seguindo os passos Do Eugênio E tem aquele momento Do Simão Até pedir No seu momento De revolta Ele também pede Um conselho E uma ajuda Também Adora também Pro Eugênio Que é o Eugênio Que fala com o Felipe Ele que vai falar Com o Felipe Sobre os dois Né E o Felipe Tem a ideia De que O que a Dora Quer mais A Dora Já tem tudo Já dei tudo Pra ela Mas o Eugênio Tá com outra concepção Ele não tá falando De riqueza Ele não tá falando De coisas materiais Tá falando De amor Tá falando De compaixão Compreensão Né Porque a gente Tá vendo o Eugênio De uma outra forma Agora na parte dois E aí Quando você acha Que vai piorar Piora o negócio E o Doutor Seixas Personagem Muito legal Ele Que já é um cara Bem mais velho Né Que também Tá ali Meio que Ah Não vem com essas Legas-legas Pra cima de mim Não Eugênio Para com isso Não vou olhar Pra estrela nenhuma Nem pra olhar Os livros do campo Não Tô cansado disso Ele já tinha Alertado até Ao Eugênio Ó Isso aí Os dois Namoradinhos Vai rolar alguma coisa E aconteceu Ela engravidou E rolou Todo aquele pânico E de novo Eugênio Veio com a questão Do Tudo depende de mim Porque Quando os jovens Vão até lá E pedem Ajuda ali Pra saber O que vai ser feito Que eles querem Abortar Né O Eugênio mesmo Não quer Ele fala que não Né Que ainda seria um risco Pra própria Dora Mas ao mesmo tempo O Simão fica Não a gente vai ter que contar Não a gente não vai contar Pro Felipe Como é que vai ser E o Eugênio também Até o Doutor Seixas Também falou pra ele Esse menino vai morrer O Felipe vai matar ele Quando ele vai confrontar Ali diante do Felipe Porque os dois fogem Né O Simão e a Dora Fogem Da clínica E não vê outra chance E o Eugênio E tem que ir lá Falar com o Felipe Contar O que aconteceu Daí o Felipe Joga pra ele Os dois jogam Né O Simão Fala que o Eugênio É covarde Porque acha que o Eugênio Vai dedurar ele E quando o Eugênio Confronta o Felipe E fala do que aconteceu Que ele tentou impedir Mas eles fugiram O Felipe fala Que ele é um covarde Você é um médico Você deveria ajudar A minha filha Você deveria ter impedido Que eles fugissem Então ele tá errado Dos dois lados Bem opostos E de novo Ele vem com o pensamento Tudo dependia de mim Dependia do que Eu ia fazer com o Simão Ou com o Felipe Né Mas aí a gente também Tem um momento Que ele Confrontando o Felipe É o que a gente até chamou De momento heroico Momento de novela Né Do finalzinho da novela Ele ali Que nunca reagia Reagiu Foi brabo Também foi brabo Com o Simão Né Mas aquilo que eu comentei No clube É que a maneira Que ele reagiu Com o Simão Não foi muito de raiva Mas foi mais de preocupação Olha a merda Que você fez Né Com o Felipe não Já foi raiva Porque ele acumulava Coisas que Mesmo que ele não falasse Nada no living room Né Na sala Com eles Ele também escutava Querendo ou não Ele escutava coisas ali E ele recebia Certas coisas também Que ele não concordava Com o Felipe E foi o momento De ele jogar E Esculachar E a gente tem Aquele final ali Do casal Do Simão A Dora Bem triste Porque a Dora Quando ela tenta abortar Ela faz o aborto Mas ela falece E aí vem toda Uma nova transformação Que foi implicada Ali Presse pessoal Filipe Filipe Tudo por você Nunca passou dificuldade Em nenhum sentido Aí Por exemplo O Eugênio Fala assim Pô Isso não é tudo Numa outra situação Uma moça Numa situação de miséria Muita miséria Que Também Não tem um amor familiar Simplesmente vive Numa indiferença Abandonada Ela tem um filho Tem dois Tem um segundo filho Com uma outra pessoa Aí Qual é Qual é a justificativa Nunca recebeu nada Vive numa miséria Sim Pois Você falou isso Pera aí Poxa Do outro lado Nós temos A Dora A Dora Que É filha de um pai Milionário Que ela tem tudo E também não é o suficiente O que que tem que se fazer Meu Deus do céu O que que tem que se fazer Então fica 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 muito infantil Essa relação E até de repente Esse ato de coragem De Eugênio Confrontar o Felipe E o problema Que passou Dora E que passam Uma A porção de meninas Que vivem na miséria Continua Então a obra A obra ainda é relevante É atual Porque Nós somos do Rio Tu sobe a favela Sobe o morro Do Rio E você vê Casos Que você pensa Que É tua irmã Não É minha filha É tua irmã mais velha Não É minha mãe Ah essa aqui É tua mãe então Não Essa aqui é minha avó E Cheio de filho Sem pai Não Mas ali A explicação é o seguinte Elas não tem nada E pra Dora E pra Dora Que tem tudo Não Não A explicação pra ela É outra coisa Então sempre A gente vai ficar procurando Não A gente tem uma justificativa E o Seixas A Rita A Rita né A Rita lá no Que no finalzinho Tem ainda O verão Que as coisas Continuam As estrelas Continuam Título O título da obra E se você também Fizer o paralelo Com o texto Original do evangelho É isso É essa proposta De indiferença Não é uma indiferença Malvada Diabólica É uma indiferença De experiência Olha só cara Você não vai conseguir Resolver todos os problemas Não Você não vai conseguir Entendeu Porque tudo passa Por que eu posso Avisos hein Posso fazer meus avisos Antes da Pode Eu só ia falar antes Aí você dá o A chefe Quer falar antes Eu só ia falar antes Que tá na descrição O link Esse link Então pra você Entrar pro clube de leitura Agora tem mais Duas novas assinaturas Tá Então tem Duas assinaturas Que estão acima Do clube de leitura Mas automaticamente Você faz parte Do clube de leitura Você tem direito também Mas tem benefícios a mais E esse vídeo aqui Que vocês estão assistindo Já foi antecipado Pro pessoal Do clube Tá Então esses são Também os benefícios Pra você que tá Participando da LC E tá lendo Você pode participar Do clube Pra ver esses vídeos Antes do pessoal O leitor supremo Lá do canal Da Bruna Assinante Também tem direito A um grupo Exclusivo Só para os supremos Que se chama Praça Suprema A praça Porque Todos os supremos São bem vindos Essa Nesse grupo Nós vamos discutir Passagem bíblica Então também tem esse grupo Para os supremos Então se fosse você E agora lá no link Fazer parte Desse grupo Que você vai estar perdendo Se não entrar Quem não fizer parte O que vai acontecer com ele Vai perder um conteúdo Maravilhoso As traças As traças As traças De rádios Vão começar A subir Pelas paredes Da sua biblioteca E vai correr Suas clarícias Suas virgínias Suas clarícias Os seus Dostoyevsk Stalstoss Tchekovs Elas vão destruindo tudo Porque elas odeiam A literatura Mas se você Fizer parte Eu não solto Mudou até o humor Mas se você Fizer parte Mas se você Fizer parte Meu querido Mas foi então O vídeo A gente comentando E finalmente Encerramos O nosso livrinho O primeiro livro Do nosso clube Olhai os lírios Foi um babado Olhai os lírios Do campo Não no campo Se você quiser Ver o material Que foi entregue Para o pessoal Lá Os membros Na última discussão Fizemos em live Com o livro Se você entrar agora Também no clube Você vai ter acesso a isso Mesmo não tendo participado Da LC Falta uma coisinha Os apoiadores Geral Independente de Qual nível ali Todos tem direito Ao grupo Ágora O grupo Ágora O grupo Ágora É o grupo Da zoação São zoações diversas É Zoações poéticas Zoações românticas Tem enquete Para saber qual autor É mais bonito Saber qual o filósofo Mais bonito E o Sartre ganhou Mas nesse grupo Ágora É muito legal Tá tendo agora Pode ser que melhore Isso aí Sorteios surpresas Em março começa Já divulguei lá E o livro que vai ser sorteado É o livro de Clarice Lispector Que faz parte Da leitura Coletiva De maio De maio De maio Qual o nome do livro? Fala pra eles Uma aprendizagem Ou Livro dos Prazeres Da Clarice Só que esse sorteio É surpresa É E é preciso Responder uma perguntinha Qualquer momento Pode aparecer lá A qualquer momento Tá Isso aí Tem que ficar de olho Fica esperto Mas o pessoal É tão engajado Nesse grupo É quase É praticamente 24 horas Nesse grupo Que eu acho difícil Engajado Entenda-se Fofoqueiros E são Os loucos Das enquetes Amo a enquete Foca no pai Se você Começou a ler um livro Que não está gostando Não jogue fora Dá pra mim de presente Bom Eu não gostei de Colin Hoover Você quer de presente? Toda ideia Tem bons recursos E nem sempre são boas Pois é Pessoal Se você ler um livro E não está gostando E se for Colin Hoover Joga fora mesmo Taca fogo Pronto Que isso Fahrenheit 451 aqui não Faz como a Emma Com o Fahrenheit Taca fogo Não queima em livros Recicla então Mas é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado Da discussão Se você também leu O ORIADOS LIVOR Ou se você também não leu Mas gostou E se discorda também Pode falar aí Exatamente Dá o joinha Se você gostou Dá o joinha Se não gostou Dá o joinha também Exatamente Se você não gostou Só sai Não dá dislike Não dá dislike E o haters Haters Sejam muito bem vindos Com os seus haters Porque Tendo haters ou não As estrelas continuarão Exatamente Enfim gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Não deixem de comentar E a gente segue aqui Temos a próxima leitura conjunta Em março Começando a parte No dia 1º de março Com Mrs. Dalloway Da Virginia Woolf Então se você quiser participar Dessa LC Já vai aí no link Pra participar Obrigada a você Que chegou aqui até o final E agora a gente vai E nos vemos no domingo Tchau Assim O Eugênio É um cara legal É isso Não tem nada a falar Paraglisa Tchau 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 Tchau